Olá, eu sou Carolina Schenberg, farmacêutica estética e maquiadora, e hoje eu estou aqui no Estética Cia para utilizar os produtos da Caterine Hill e trazer para vocês uma proposta de maquiagem. Hoje eu vou trazer uma proposta de pálpebra luz, que é uma tendência de técnicas de maquiagem para uma maquiagem mais clean, que vai ser muito utilizado agora em 2017. E hoje eu trouxe a modelo Gisele para mostrar essa maquiagem para vocês. Ela tem uma pele clara, com os olhos claros também, porém essa técnica pode ser utilizada em qualquer tipo de pele. Então meninas, aqui eu já comecei a higienizar a pele da minha modelo e comecei a fazer a base da sobrancelha e dos olhos. E uma dica legal, antes da gente começar para fazer um esfumado perfeito, é começar a depositar pó abaixo das sobrancelhas. Então nós depositamos o pó nessa região, abaixo da sobrancelha, para depois facilitar o esfumado. E dessa forma o esfumado não fica marcado. Agora estou fazendo um esfumado em toda a pálpebra com o tom de marrom, fazendo toda a base do olho. Outra dica para essa técnica de maquiagem é depositar um corretivo ou um fixador de sombras bem no centro da pálpebra e esfumar ele. Pode ser com o dedo ou com uma esponjinha. Para deixar o centro mais claro, que é onde vai ser a pálpebra luz. E para finalizar a parte das sombras, eu vou fazer o acabamento com o pigmento com brilho. Vou utilizar dois tipos de pigmento. Um mais ouro e o outro mais rosado, da Caterine Hill. A referência deles é 22092 e o 220929. E para dar o toque especial, utilizo o pigmento mais rosado somente no centro da pálpebra. E agora, para finalizar a maquiagem, eu vou passar o delineador e colar os cílios. E agora, para finalizar a maquiagem, eu vou passar o delineador e colar os cílios. E agora, para finalizar a maquiagem, eu vou passar o delineador e colar os cílios. E agora, aqui está a proposta da Make Clean, finalizada. Eu espero que vocês tenham gostado. A marca Caterine Hill, você encontra aqui na Esteticia. Eu vou passar o delineador e colar os cílios. Eu vou passar o delineador e colar os cílios. Transcrição e Legendas Pedro Negri